Eu procurava um ser contigo na multidão Mas me guia os meus passos Foi o som do coração Numa batida dá uma letra Que dá vontade de dançar Como se a vida fosse um reggae E nunca para de tocar Lá, 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 lá Quando eu vivo e sei E me venho no céu E me encomende o seu querer E me enxergar a dançar De hoje amanhecer E nunca para ser o lugar Eu creio que tudo sem dormir E eu tenho o seu bale Quando o sol vai lançar Merente Eu não sei o que é amar Mas eu gosto de você E pra poder te encontrar Eu precisei te perder Quando olho para trás E vejo tudo que deixei Me errando até aqui Mas agora eu acertei Os meus olhos procuravam Os senhores que não te dão Mas quem guia os meus passos Foi o som do teu coração Tua batida tão alegre E da honra que diga Como se abri a música E nunca para de tocar Quando olhei você Que perdiu em você No lugar que comprei no seu querer E quem chegou é pra dançar Até amanhecer E nunca mais pra buscar E nunca mais pra dançar 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 Obrigado.